A caverna que eu achei é pra cá, ó. Bora. Pode ir, né? Eu acho que a gente tinha que ter feito a ponte pro gelo aqui nessa direção. Depois a gente podia fazer daquele outro jeito. Uhum. Depois a gente faz. Vamos gastar as paradas primeiro fazendo ali e depois a gente gasta madeira pro outro. Caralho, esses lobos são insuportáveis, mano. Cara, no Pokémon você também, tipo, andava assim e ficava vindo um monte de bicho toda hora. Tinha um item lá que era repelente, mano, que daí os bichos não vinham. Cara, tinha que ter um desse aqui, velho, na moral, mano. Vinha mesmo. Caralho, chato demais. Fazer uma capa da invisibilidade. Caralho. Eita. Eu vim aqui, mas eu nem andei muito aqui dentro. Eu tenho fobia de caverna, eu não consigo ficar... Fresca. Eu não consigo ficar aqui dentro. Me dá um nervoso. Caralho, tu já construiu um monte de escada aqui, cara. Que isso, mano? Por que você construiu isso aqui? O quê? Ah, pra pegar a baú. Meu Deus do céu. Vou pegar os mármore. Que tem muita raiz ainda que eu não peguei. Porra, Cíntia, você mandou eu vir com a picareta. Não é picareta, cara. Picareta e machado azul. Ah, Cíntia. Caralho, mano. Vai pro mármore, então, que eu pego a raiz. Eu tô com o machado. Pô, brincadeira, né, mano? Eu sou chão. olhei e olhei o bando de bicho chato como a vida é engraçada achei que nunca mais ia precisar pegar essas coisas pois é, tu ainda queria jogar fora eu falei contigo, não a gente vai precisar tinha que ter trazido um NPC pra ficar matando esse bicho dá três pauladas no bagulho aí eles morrem você acha que é parar de mexer o saco? é uma coisa chata oh deus vou ter que fazer uma escada aqui caralho, mano chato pra caralho tu, hein, mano meu deus do céu, inferno boa chato pra caralho essa caverna, hein coisa pra caralho essa caverna, hein é, eu vi ela isso foi ontem ontem trouxe aqui do nosso lado e eu não tinha visto humm 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 eita caralho humm 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 coal marketplace não tem nada humm o que tem? humm humm negócio que raiz mano e tipo assim se por um acaso a gente chegar num nível que a gente cara limpou todas as cavernas mano tipo vamos por essa daqui que é a mais fácil a gente limpou todas não tem mais recurso nelas e aí elas tem resetado com a atualização é mesmo? é porque eu vi o patriota na live falando que ele tinha voltado numa caverna daquela do deserto e tava cheia de novo e ele já tinha limpado ela isso é bom se atualizar lá pra semana que vem a gente já dá pra voltar nas mesmas cavernas que a gente já tinha ido nossa o bom pra fazer esse bagulho aqui é um pra um né mano então tudo que eu tô farmando aqui vira vira mármore em granito sei lá que porro que é vira tem um npc que tá pegando bastante também chapa de de mármore mas essa raiz eles não trazem não tem nenhum que traga vaga de vagabundo preguiçoso eles trazem vara de raiz mas a raiz pura eles não trazem ela mas as são elas Ph keepsaling eu vou que elas não elas çam que gan cont nada Coisa boa Ah, as outras é tipo assim Se eu vier com uma picareta melhor aqui Ele farma do mesmo jeito Cara, esse colar aqui, mano Três dele deve ser bizarro, velho Eu tô com fome bom cota, velho Eu não tô nem comendo, velho Minha vida não deve nem fudendo Os outros falam que esse é o mais forte do jogo Deixa imortal Pessoal, bota três dele Era pra eu ter dois já, né? Mas essa a gente já roubou um Roubei nada Roubou sim Eu que consegui lá Nós somos uma dupla Não O que é seu é meu O que é meu é meu Não Sim O que é seu é nosso Não O que é seu é nosso O que é meu é meu É grande é essa caverna aqui É, eu entrei no começo Aí dei uma olhada Aí saí Falei se é outro dia eu volto Caralho, quanto escorpião Caralho, quanto escorpião Caralho 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 Eita, esse balde eu já vi? Não, eu já vi. Ué. Já tem mais ali. Tô perdido, véi. É, caralho, quase foi. Pô, mas tu é chato, hein, mano. Caralho, vai tacar na manho arrombado. Caralho, chato demais. Meu boneco parou aqui. Tá com preguiça, o bichinho aí? Não, coisa de internet, ficou piscando. Cara, eu tô achando que é um servidor, mano, que deve tá zoado. Pô, não é possível, véi. Aí, parou de novo. Armar aqui de cima. Armar aqui. Cara, eu tô com 100, 200, 256 já, véi. É, eu não tô vendo mais raiz também, não. Não. O meu eu tô vendo pra caralho, esse que é o problema. É, eu tô vendo mais raizinho. Boa Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá Imagina, a gente nem tem tanta construção Nosso servidor tá alagado desse jeito Aquele cara Ah, mas não apareceu a mensagem ainda que apareceu O cara Ele nem vai aparecer, mano, tá maluco O cara é seu construindo O troço pra todo lado Pô, tá maluco, né Tipo, a gente construiu coisa pequena, tá ligado O cara construiu uns bagulhos cabulosos, velho Não, eu acho legal Construir a vila Tipo, as casinhas E tal, a casinha do NPC Agora igual o cara ficou fazendo É Um monte de coisa ali, né Ficou fazendo o dinossauro E não sei o que, não sei o que lá Não tem utilidade Cara, isso é chato, hein, mano Pelo amor de Deus, velho Cara, aqui já acabou, já, mano É, também não tô vendo mais raiz, não Porra, não tá vendo raiz Passei por uns 300 mil raiz Puta que pariu, hein Eu peguei um monte Pô, brincadeira, hein, não farma direito não, hein Olha, raiz pra caralho já passei aqui Brincadeira preguiçosa Eu farmei tudo mesmo, minha bagaça Bora, desgraça Cadê? Cadê a saída desse inferno? Aqui onde eu tô Aí, ó Cheio de raiz Preguiçosa Ué, você falou que era aqui? Ah, tá Aqui Tava perdida, né Tava nada Caralho Farma Marrodo Eu acho que a gente vai precisar ir lá pro Pro deserto de novo Pra farmar Pra upar o nosso Nosso negócio lá É, tô lagando É, eu tô de boa aqui Não sei se foi reiniciar a internet Ai, sai daqui, cara Chato pra caralho Quer chegar por hoje Vamos pagar mais um mech Caralho Vou nem falar nada Vou nem falar nada Me dever três mech, mano Que loucura, hein Três mech, hein Tá me devendo Três Porra, meu Não sei nem onde eu vou Onde que a gente vai guardar as madeiras? Porque aqui Teoricamente Seria pra Não sei Muito bom, hein Seria pra não ser, é bom Deixa eu ver fora Esse bagulho aqui Cadê? Esse aqui Deixa eu ver fora E aí Ó Uhum Show Pera que os mármores tem que ficar aqui em cima, né? É, tem que ficar onde tá o negócio de perto Mas vai ficar legal esse bagulho aí, mano Tá ficando bonitinho O bagulho, filho